Ó galera, chegou aqui o interruptor Wi-Fi pra controlar pela Alexa. Teve que passar aqui um terra, né? Ainda bem que tinha uma campainha aqui, logicamente, que é da entrada. E aí eu consegui descer, tá? Esse fio aqui por fora que eu vou cortar ainda, mas ele já tá passando aqui e vai lá. Terminei, já liguei o fio ali junto com a coisa. E ó aqui, vamos ver pra não tomar um choque. Ligou. Ligou. E aqui, ó. Show de bola, agora eu vou fechar. Ficou muito da hora, cara. Agora eu vou configurar a Alexa. Agora, ó lá. Alexa, ligar a luz da cozinha. Ah! Alexa, ligar a luz da lavanderia. Alexa, ligar a luz do balcão. Quem quiser comprar, galera, vou deixar o link no primeiro comentário fixado aí. Da hora, lembrando que você precisa ter o fio terra chegando até aqui a tomada. Sem o terra, né, o neutro aqui não vai funcionar, beleza? Link no primeiro comentário.